Rodando USA, eu sou o Zé Mauro Eu tô aqui dentro do carro, eu tô dirigindo Porque eu vou contar uma história de carro pra vocês Aqui em São Paulo, recentemente Recentemente, porque não entrou nem em atividade 100% ainda A Prefeitura de São Paulo deu a concessão da Zona Azul Da cidade inteira de São Paulo Pra uma empresa só Antes, tinham acho que duas ou três empresas que tinham os aplicativos Onde você podia, você baixava o aplicativo, cadastrava o seu cartão de crédito E comprava a Zona Azul no período que você queria Você podia renovar Eu tinha um aplicativo que chamava Azul Digital Que era nota 10, meu O aplicativo campeão maravilhoso funciona muito bem Nota 10 mesmo A Prefeitura resolveu seguir o caminho dela E deu pra uma empresa só que chama Estapar Que é uma empresa de estacionamento muito famosa Realmente tem na cidade inteira E certamente deve ter uma estrutura pra atender todo mundo Agora, São Paulo é uma cidade muito grande Pra você ter um cara só tomando conta da situação inteira Se fosse uma cidade do interior aí E o cara falasse, olha, aqui no interior nós temos aqui 500 mil habitantes E aí o cara pode pegar e usar aí A manutenção das vagas de Zona Azul E ver como é que funciona Tudo bem Aqui em São Paulo, com 14 milhões de nego Pra usar Zona Azul Meu amigo, não é fácil de administrar Mas, eles resolveram seguir esse caminho Esse é o modelo Brasil Modelo Brasil Um só toma conta Eu sou o rei Eu que ganhei Eu que mando Beleza? É esse caminho que eles escolheram Entretanto, o problema começa agora Eu peguei O meu aplicativo Zul Digital Interrompeu a Zona Azul Já parou O negócio só entra em atividade 100% Dia 28 A legislação prevê Que essa empresa Todo mundo vai ter que comprar dessa empresa A Zona Azul A partir do dia 28 de fevereiro Hoje é dia 20 de janeiro Eu estou fazendo o segundo vídeo No mesmo dia Porque me correu essa ideia Agora eu estou dirigindo Eu estou indo no dentista Eu estou sem dente, inclusive E a O Porque meu dente caiu Eu vou lá no dentista arrumar esse negócio aí Tá uma maravilha Maravilha O que que acontece Eu baixei o aplicativo da Estapar Para poder usar a Zona Azul digital Beleza Fui lá Segui todos os passos que a empresa manda Para fazer o cadastro No meu nome Que não é Rodão de USA Meu nome é Zé Mauro Você já sabe disso Se inscreve no canal Que eu estou precisando chegar nos mil inscritos Aí, o que que acontece Você passa por todas as etapas do aplicativo Para fazer o cadastro Na hora que ele fala Que você precisa concordar com o contrato que eles põem Eu clico lá Li o contrato e concordo E aí você aperta no verdinho Para sacramentar o teu cadastro Ele fala que não, que não pode Que o contrato sei lá o que Que aquele arquivo está no seu o que E você não consegue concluir o cadastro Eu peguei Fui lá Na Play Store Que hoje nós temos Como eu fui surrupiado no telefone Vocês sabem disso Eu comprei um M51 da Samsung Estou feliz da vida O telefone custou abaixo de dois mil reais Ele funciona Nota um milhão Esse vídeo está sendo feito nele E o que que acontece Você não consegue concluir o cadastro De jeito nenhum Eu peguei E deixei Entrei na Play Store E fiz um comentário Na Estapar Dizendo Olha, eu não consigo concluir o cadastro E a empresa com quem eu trabalhava Para me dar a zona azul Ela desativou o serviço dela já Então como que eu agora Eu estou indo para um lugar Eu vou parar na zona azul Como que eu vou fazer para comprar a zona azul Se a empresa que está cadastrada agora Não deixa eu me cadastrar Como que nós vamos resolver essa questão E se vier alguém da CET E multar meu carro Porque a zona azul não está ativa Como que eu vou resolver esse problema agora Essa é uma questão importante Que São Paulo está vivendo agora Então eu gostaria muito que o pessoal Da Secretaria de Transportes Ficasse alerta a isso Se você conhece alguém da Secretaria Compartilha o vídeo Eu conheço uns caras do SP Trans Eu não posso ligar lá e falar Ah, meu, está acontecendo isso Porque o SP Trans está todo ligado ao transporte público Ele não tem nada a ver com as vagas de estacionamento Quem tem a ver com as vagas de estacionamento em São Paulo É a CET Que cuida do trânsito E monitora se tem alguma irregularidade Apesar de que Que quem tem que monitorar a irregularidade agora Como o serviço está terceirizado É a própria Estapar Que precisa fiscalizar Para saber se tem alguém Que está estacionando E não está pagando por aquela vaga Então, Estapar Responde para mim aí Nos meus comentários do Rodando USA Como que a gente resolve essa questão Eles responderam lá na Play Store Falando Não, você precisa entrar em contato No nosso site Para poder A gente auxiliar você A fazer a instalação Do aplicativo De forma correta Cara Em 2021 Você vem me falar Que eu entrei na Play Store Estou baixando o aplicativo E eu estou fazendo alguma coisa errada Você me desculpa Alguma coisa está errada É no seu aplicativo Do pessoal de TI Não tem nada a ver comigo não E nem com nenhum usuário não Porque se você entra lá e vê Está sobrando uma estrela É para ter cinco estrelas Está uma estrela Todo mundo reclamando Ninguém consegue fazer o aplicativo funcionar E é um problema muito complicado mesmo Então estapar Fica ligada Pessoal do trânsito Não vai sacrificar todo mundo aí na multa Porque o aplicativo não está funcionando de forma adequada Por favor Então esse é o Rodando e o ECI Se inscreve no canal Eu estou deixando esse recado aí Para o pessoal tentar regularizar a situação E a gente usar a Zona Azul de forma correta Eu acho importante a Zona Azul existir Porque como tem muito mais carros do que vagas de estacionamento Eu acho que quem quiser parar na rua E tem o direito de não ser esfaqueado em algum estacionamento Da cidade E achar uma vaga para parar Tem que usar a Zona Azul Porque realmente o preço é mais sugestivo E funciona O outro aplicativo era sensacional Ele dava a tua geolocalização pelo GPS Ele dava o local que você estava Se você ativasse um cartão Ao final desse cartão ele ia te avisando 20 minutos antes, 10 minutos antes Você podia renovar o card E funcionava que era uma maravilha Agora por que que resolveram dar para uma empresa só Essa daí Fica a critério de todo mundo entender Se estava funcionando bem e estava legal Não sei por que Mas isso são coisas do Brasil Aqui funciona desse jeito E quando estiver rodando USA Nos USA Nós vamos tentar explicar como que funciona lá Então até então Nós temos que seguir as regras do nosso país Que são feitas às vezes para algumas pessoas Não para todas Não para todas E infelizmente Se você concorda com o que eu estou dizendo Deixe os comentários Se você discorda Deixe os comentários aí Se você gosta dos meus Dos meus vídeos Inscreva-se no canal Eu vou recusar essa ligação Porque eu estou fazendo um vídeo para vocês Que é mais importante E Você sabe o que eu queria falar No final desse vídeo aqui Eu tenho Acho que até agora Nós temos com 900 e Não 800 e 800 Quase 900 inscritos 894 inscritos E aí Eu estava pensando assim Pô Eu tenho pouco hater Uma vez eu tive um hater Um ou dois comentários negativos Eu respondo para os caras Falo Não Assim Se você não gostou Aí dá a sua opinião Vê como a gente pode melhorar Mas isso porque é tudo democrático É muito democrático Mas não é aquela democracia Lá daquele jeito Lá que É politicamente correto Não é não É democrático de verdade E funciona com formas claras E objetivas Então Então O que eu queria dizer para você É o seguinte É Se você é hater Ou se você gosta do canal Se inscreve Se você gosta de ver Deixa seu like Não gosta de ver Deixa o dislike Mas se inscreve no canal Falem bem Ou falem mal Falem do Rodando USA Grande abraço a todos Inscreva-se no canal E a gente segue adiante Eu vou trazer Tem uma outra história De BMW Legal pra caramba Pra você Eu vou contar essa história Depois Tchau 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 Tchau